Mãe volta através de carta psicografada para trazer uma mensagem de consolo para sua filha. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos ouvir essa linda mensagem enviada por uma mãe para sua filha. Estou me sentindo assim aqui no mundo dos mortos. Não é assustador como temíamos filha. É apenas amoroso. Amor sem precedentes. É bonito. É calmo. Tudo que a mamãe precisava. Tirei férias prolongadas, digamos assim. E não foram quaisquer férias não. Estou num lugar maravilhoso. Se cuide meu bem. É uma alegria poder me comunicar com você finalmente. Agradeci tanto quando chegou minha hora de poder te escrever, que quase não consegui enviar esta mensagem. Tamanha foi minha emoção filha. Viva, bebê! Sua vida todos os dias como vivíamos nos fins de semana passeando alegres. Viva sim, meu bem. A vida é um passeio. Então aproveite bem este breve passeio. Para não se arrepender depois de não ter se divertido. Não se arrependa de viver feliz. A felicidade não se espera para viver. Se vive agora com o que temos disponível em mãos. Aprendi isso aqui com um amigo. Morto também. Aprendo muito com os moradores da cidade onde vivo. Eles são tão gentis. Você precisava ver. Igual quando a gente ia nos asilos ajudar o vovô e conversávamos com os amigos do vovô. Ainda não pude me encontrar com ele. Mas soube que logo poderei. Soube também que o vovô está em outro orbe. Como se fosse uma outra cidade. Um pouco mais tecnológica que aqui onde eu estou. Soube que ele trabalha muito lá. Que ajuda a elevar a grade planetária da Terra junto com outros espíritos bons e amigos. Me disseram que logo poderei me encontrar com ele, filha. Mamãe te ama tanto e você sabe, querida. Me despeço com alegria em poder estar enviando esta mensagem a você. Um beijo em seu coração. Mamãe te ama de montão. Que Deus te abençoe, filha. De sua mãe e da Lina. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você. Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz. Compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz. Curta o vídeo e se inscreva no canal para nos ajudarmos. E aí Amém.